Dragon's Dogma 2 chegou e o canal tá recheado de conteúdo, estamos focando no game por esses dias E cara, tá tendo dica, tá tendo informações, tá tendo localizações de itens, review, preview, live, série gravada Meu, uma porrada de conteúdo feito com muito amor pra você e eu agradeço vocês que estão acompanhando, tá? Nesses vídeos todos eu tenho pegado, né, todas as dúvidas que vocês têm falado comigo, pelo menos a maioria delas E resolvi fazer esse vídeo aqui em questão, respondendo essas dúvidas, no qual eu tô chamando de dicas de ouro, né Porque eu acredito que realmente vai ajudar muita gente, tá? Então se você tem dúvidas e elas não forem sanadas nesse vídeo, cara, comenta aqui, por favor Que eu vou procurar fazer até uma parte 2, parte 3, enfim, a ideia é que todo mundo, né, entenda o game Saiba como ele funciona e desde já também fica o convite pra você participar do nosso Discord Que tá lá no primeiro link do comentário fixado, beleza? Então bora lá, espero que essas dicas te ajudem, vamos que vamos! Bom pessoal, a primeira dica que eu quero passar pra você, que eu tenho visto que muita gente tem perguntado É sobre como resgatar os itens da Deluxe e os itens de pré-venda, né Infelizmente eu não tenho nenhum deles, mas eu fui atrás, dei uma olhada e descobri como é que isso faz Então, ó, é o seguinte, basicamente no início do jogo, quando o jogo pede pra você descansar pela primeira vez No primeiro estabelecimento, esses itens, né, vão aparecer já no seu depósito Pra quem não tá ligado, depósito é um lugar onde dentro das estalagens ou das casas que você compra no game Você pode não só guardar os seus itens, como também resgatar os itens que você tem colocado ali outrora Então depois que você falar ali com o primeiro cara da estalagem, já vai aparecer pra você na tela Uma mensagem dizendo que itens foram adicionados no seu depósito É só você ir lá e dar uma olhada, tá? Confirme isso pra mim, por favor Como eu falei, eu queria ter gravado isso mesmo no meu gameplay Mas como eu não tenho nenhum desses itens, eu não tive como demonstrar na prática Mas faça, verifique, se não tiver, volta aqui e fala comigo, beleza? Mas é importante que, ó, antes de tudo, veja se na opção de downloads do game, né, as opções extra ali e tal Não tem nada pra você baixar, beleza? Porque se tivesse, se esses itens forem de instalação separada É importante você instalar antes de fazer isso, tá? Mas eu acho que não Verifica e me conta Sobre vocações, eu vejo muita gente com dúvidas, né, sobre vocações no game Primeiro, galera, você não tem todas as vocações, né, de início Eu acho que isso, todo mundo que começou a jogar já percebeu Você começa com combatente, ladrão, mago e também arqueiro, né? Só que a dúvida que eu vejo muita gente perguntar é qual classe você tem que escolher Pra partir pra outra vocação Galera, não precisa de nada disso, tá? Todas as próximas vocações, que aliás, nós já temos vídeo de todas aqui no canal O link eu vou deixar aqui no comentário fixado e na descrição, dê uma olhada Não precisa de vocações anteriores pra você evoluir e chegar nelas Por exemplo, ah, Calil, eu quero fazer o meu arqueiro mágico, tá? Então eu tenho que começar com o arqueiro? Não, não tem nada a ver Você começa com a classe que você quiser Quando você quiser trocar de vocação, você troca, tá? Não tem problema nenhum Tanto o seu peão, quanto você, pode trocar de vocação a hora que você quiser Nesse estabelecimento que eu tô mostrando aqui no mapa É a guilda de vocações, tá? Falando com o personagem que está ali dentro Você vai ver todas as vocações que estão liberadas pra você E você pode trocar a qualquer momento do jogo Tanto você, quanto trocar a do seu peão também, beleza? Isso não tem erro, não é fechado no jogo, você consegue mudar, tá? Vale lembrar que quando você troca de vocação, você não tem que ficar remanejando informações no novo personagem do tipo Mais força, mais magia Não, tudo é realocado automaticamente A única coisa que você precisa fazer É colocar as novas habilidades pra aquela vocação que você tá escolhendo agora Não só isso, como também ali as passivas, tal, esse tipo de coisa, beleza? Não se preocupe com o resto É basicamente trocar, colocar as habilidades ali, beleza? E sair jogando Outra coisa que eu vejo muita gente aí patinando, tal E eu também patinei na minha primeira run até entender como funciona São as questões das quests, tá, pessoal? Às vezes o jogo vai te dar uma quest Ele vai falar pra você em tal lugar Quando você chega lá, não tem nada, né? Você fica lá perambulando, não consegue achar ninguém, não fala com ninguém Esse jogo tem muito desse lance de horários específicos, tá, pessoal? Se você chegar num lugar e não tiver ninguém Meu, não tiver o que interagir Dorme, vai numa estalagem, volta num outro período Na noite, por exemplo Que provavelmente é o horário, o momento específico pra você fazer essa quest Se você chegar a perder, né, uma quest importante Principalmente no lance de vocações, né? Eu vejo bastante gente comentando Pô, Calil, acabei perdendo, né? Os itens que era pra eu entregar, pra poder receber a vocação Acabei perdendo tal coisa Acabei não fazendo tal coisa Galera, esse jogo, ele tem muito esquema de Fazer com que você chegue em um objetivo Sem que tenha uma única chance disso Por exemplo, teve um maninho que ele perdeu as armas, né? Que ele pegou lá Perdeu ou vendeu, algo assim As armas que ele pegou pra conseguir o guerreiro e o feiticeiro Continuou jogando, o jogo deu outras oportunidades em quest Em coisas específicas pra ele pegar aquilo de novo Pra ele conseguir E é verdade Eu mesmo, na minha primeira run Eu consegui o arqueiro mágico e o chefe de guerra Na minha missão final do jogo, tá ligado? Então assim, existem meios diferentes De conseguir um monte de coisa Eu me lembro que pra conseguir o licor de salamandra, né? Pra entregar lá pro cara e conseguir a vocação de chefe de guerra Eu até mostrei isso no meu tutorial e tal Geralmente a galera falava pra chegar lá em Batal Numa tendinha lá Pegar um feno, não sei o que Nada disso funcionou pra mim Eu fui preso Eu apanhei Eu saí na correria Nada, nada Coloquei máscara de leão pra enganar Nada funcionou Eu tive que ir lá Bater no maluco que tava trancando a porta do lado de fora Matar ele Pra conseguir entrar Então assim, o jogo vai muito disso aqui Seu, tá ligado? Se você pensar às vezes em fazer uma coisa diferente Pode dar certo, sabe? Funciona Então assim, é loucura Mas funciona Teve uma quest também dos elfos Que era pra eu conseguir Lá pro final do game eu tava Era pra eu conseguir restaurar uma árvore deles lá Só que eu não tinha feito a quest durante o meu gameplay Lá no final o jogo liberou Mesmo assim, essa quest de uma outra forma Então fiquem tranquilos Caso vocês percam alguma coisa Não consigam alguma coisa Se for algo importante O jogo vai te mostrar outras maneiras de você fazer Continue jogando Continue explorando Continue fazendo todas as quests que aparecer Que vai dar certo Se por acaso Em algum momento específico Algo muito Calil não consegui Não teve jeito Eu perdi Coloca aqui nos comentários Que a gente vai debatendo E coloque também lá no Discord Que pode ser que o pessoal te ajude De maneira até mais rápida Beleza? Mas o jogo tem esse lance aí De você fazer várias coisas Ou melhor, fazer uma coisa De maneiras diferentes Beleza? O próprio licor mesmo Que eu dei de exemplo Você podia comprar Você podia pegar em casa Você podia fabricar Tem esse lance aí Isso eu acho bem legal dentro do game Ele não vai te ferrar Por você ter perco uma coisa ou outra Aproveito isso Para já emendar No lance de saves Eu vejo bastante gente Literalmente se lascando E eu não culpo vocês Mas deixa eu te explicar Como é que funciona Para você não se lascar mais O jogo tem um único save Isso não é novidade A gente tem debatido E discutido isso Bem antes do jogo sair E bem antes de eu estar Com o game também em mão Para testar A gente já sabia Que o game teria só um save E deu mó bafafá E realmente é isso Você só tem um save Galera Salvar o game Você pode salvar o game Quantas vezes você quiser Quando você vai ali E pausa o game E vai em sistema Você tem como salvar ali O game continuar Salvar e ir para o menu principal Esse tipo de coisa Você salva manualmente O game do jeito que você quiser Fora isso O game tem o save automático De tempo em tempo Conforme você vai fazendo as coisas Ele vai salvando ali para você Porém Cada vez que você Vai numa estalagem Dentro da cidade Está vendo esse símbolo Que eu estou mostrando no mapa para vocês São as estalagens ali As lojas Enfim Para você ir lá E dormir E descansar Cada loja Tem uma forma De você Descansar Sem contar Tem as casas Dentro de cada cidade Que você pode comprar E não pagar Para ter esse tipo de descanso Mas enfim Descansando Nesses lugares O jogo Meio que Pega esse save Específico E deixa ele separadinho Quando você está jogando Você morre no game O jogo te dá duas opções Uma de voltar A primeira dela É de voltar ali Para o save Para o save mais rápido Que automaticamente Ele já fez Para você Ou voltar Da última estalagem Que você dormiu Muito cuidado Digamos que Voltar antes do lugar Acabar morrendo no game Cuidado com isso Tá bom Já vi casos de pessoas Perdendo horas e horas De gameplay Porque sem querer Acabou escolhendo A opção de voltar Na estalagem E não tinha dormido Nessas últimas 5, 10 horas De gameplay Perdeu tudo Não tem o que fazer Não tem o que fazer Se você é do PC Se você é do PC Você tem a vantagem De ficar copiando o save E do console É mais complicado Ficar toda hora Mandando para a nuvem Não rola Então cuidado com isso aí Beleza? Não é novidade para ninguém Que o jogo é andar 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 E andar E o que dificulta Até um pouco mais Sobre isso É o lance Da sua estamina Você tem uma estamina Cuidado Quando você chega Próximo ali do final O personagem vai ficar cansado Não deixa ela finalizar Porque daí o seu personagem Realmente vai parar E vai ficar esperando Algum peão chegar E te dar uma carguinha Ali de energia A barra de cima É a barra da vida Do personagem Vocês notaram Que muitas das vezes Você está jogando o game E a sua vida Não enche mais completamente Ela fica até Uma barrinha branca Galera Essa barrinha branca É o seu limite atual De vida Conforme você vai Apanhando Não só o seu life A sua vida Propriamente dita Que é o verdinho Vai diminuindo Como também O seu limite De vida Total Também diminui Não deixe Ela pequena Sempre que possível Para você restaurar A barra completa É importante Que você faça Descansos Pode ser em acampamentos O jogo Ele tem lugares Específicos Como você está vendo Aqui no mapa Esse simbolozinho Aqui de fogueira São acampamentos Que você pode montar Se você tiver Kits de acampamento Para conseguir esses kits Você pode comprar Em vários lugares Dentro das cidades E até mesmo Pegando de lutes De lugares diferentes Tendo esse kit Você consegue acampar Nesse acampamento Você consegue Cozinhar Seus itens E cuidado Que os itens Nesse jogo Jogos perecíveis São literalmente Perecíveis Maçã Fruta Um monte de coisa Carne Pele Tudo isso Apodrece E se você Consumir isso A chance De você ficar Envenenado É grande Mas enfim Voltando Você pode cozinhar Você pode trocar As suas habilidades Nesses acampamentos E por fim O mais interessante É você descansar Beleza? É importante Você descansar Dormir ali Até o dia seguinte Ou a noite Você que escolhe Porque você fazendo isso A sua barra volta Todinha Beleza? Cara Sobre noite Aproveitar que falei de noite O jogo É tipo um Daylight É Daylight Eu acho que é Que a noite O bagulho fica Cabreiro Pois é Aqui também A noite O negócio fica feio Aparecem seres Mais agressivos Fantasmas Monstros mais cabreiros Então sempre procure Explorar a noite Se você tiver ciência Disso já Caso chegue a noite Você esteja com pouco Companions Os peões Esteja com pouca vida Não sei o que Cara Vai acampar Coloca pra dormir Até o dia seguinte Até amanhã seguinte Pra você se livrar Calil Então não devo Não é que você não deve É só uma dica É legal você Viajar a noite É pra você enfrentar Coisas que você não viu Upar mais O seu personagem Né Isso é importante É até legal Que de noite Você acaba vendo Um item a mais Pelo menos com mais evidência Do que de dia Tá vendo esse Besourinho dourado aqui Galera Muita gente me pergunta Pô cara Como é que eu faço Pra melhorar o peso Toda hora Eu acabo ficando pesado Dentro do game E tal Né Galera É o seguinte Tem uma maneira De diminuir O peso Né Ou melhor Aumentar a carga Pra você poder Carregar mais coisas E é usando Esse besourinho Você certamente Já tá jogando game Você já viu isso Em alguma árvore Né Meu Você pegando ela E usando No seu personagem principal Você vai aumentando Você vai aumentando De pouco a pouco A quantidade De peso Que você pode carregar Eu na minha primeira run Eu acabei vendendo A rodo Isso aí Meu Não sabia Depois eu fui prestar atenção Falei Puta que burro Né Então As vezes As vezes a gente Não lê direito Os itens Ali O que eles fazem E acaba fazendo Cagada no game Então Pra evitar Que você faça isso Eu já tô aqui Te avisando Não venda esses itens Use Use esses itens Pra você Sempre Estar com Uma quantidade Maior E esse peso É permanente Tá Você aumenta Esse peso Permanente Ainda falando Sobre inventário Cara Colete tudo O que vê Brilhando pelo mapa Ah Calil Mas eu tô ficando pesado Não importa Pegue tudo Porque até uma dica legal Que um maninho deu E eu não sabia É que Pegando esses itens Né Ah Calil Eu tô lotado Meu inventário de perecíveis Ou de coisas que Pra craftar arma Melhorar armadura Tal Não quero ficar com isso Agora aqui Meu Soca todos eles Nos peões Coloque em todos Isso vai contra Algo que eu já tinha falado Aqui Mas falei por não saber E agora eu sei como funciona Tá Então coloque tudo Em todos os peões Deixa todo mundo Lotado de coisa Caca Calil Mas e se eu perder Esse peão Não tem problema Se o seu peão Morrer Tá Todos esses itens Que está ali No inventário Que você colocou Vai pro seu É Pro seu baú Né Pro seu depósito E aí você pode ir lá E resgatar Esses itens Depois Tá Se não aconteceu Isso com você Comenta aqui Mas é isso Que é pra acontecer Beleza Então Pegue tudo Que você encontrar No mapa Aproveite Tem ali Uma opção Pra você combinar Os itens Não deixe os itens Ali Sopando Né Sopando É Dando sopa Ali no seu inventário Não Tenta combinar O máximo de itens Porque com eles Você pode fazer Poções de todos os tipos Um monte de coisa Pra melhorar A sua estamina A sua vida Te dar boost De um monte de coisa Então Sempre pegue tudo Distribua tudo E combine Tudo Que possível Beleza Trajes Galera Eu já estou Montando aqui Um vídeo Enorme Vai ficar Enorme De um monte De item Pra gente Poder achar Encontrar No mapa Mas saiba Que as melhores Pelo menos Na minha opinião As melhores Armas E melhores Armaduras Pelo menos Até o momento Pelo menos Pra você conseguir Mais rápido É sim Nos ferreiros Beleza A cada cidade Que você chegar Visite os ferreiros Que vai ter Elmo novo Traje novo Calça nova Arma nova Escudo novo Cajado novo Vai ter tudo novo Dali Pra você poder Comprar E poder Equipar Os seus Personagens Tá bom É desse jeito Galera Sobre viagem rápida Como que funciona Viagem rápida No game Galera Viagem rápida No jogo É escassa Mas funciona Tá O cerne do jogo É aquele lance Lá que a gente já sabe De andar De pesquisar Então tem poucas Viagens rápidas Mas como que você Faz isso na prática Primeiro Existem esses Cristais Porto Esse item Que você tá vendo Aqui Tá vendo ele Bom No mapa Você vai encontrar Alguns que são Fixos Beleza Em lugares Específicos Tô fazendo também Um vídeo Pra mostrar A localização De todos Fiquem tranquilos Tá Se já tá vendo Esse vídeo Há muito tempo Depois que ele foi postado Provavelmente Esse vídeo Que eu acabei de falar Já tá Então dá uma olhada Lá na Na nossa Playlist do game E o link Tá no comentário Fixado Bom Achando esses itens Você interagindo Com eles Ele vira Um ponto De viagem rápida Igual aquelas Torres de Assassin's Creed Quando você vai Fazer a sincronia Tá ligado Existem poucos Mas é assim que funciona Pra fazer a viagem rápida Você precisa da Pedra barca É esse item aqui Que você tá vendo E esse item Você utilizando ele Você consegue Ir pra qualquer lugar Onde tem Um cristal porto Fixo Certo Ou móvel Dependendo Dependendo da situação Você pode ganhar Também Um cristal porto Que é móvel Ou seja Que você leva Pra onde você quiser Eu particularmente Eu tô com quase 80 horas do game Eu só achei um Tem um lá Pra vender na loja Mas enfim Eu só achei um No game Então esse um Eu coloquei lá Por exemplo Em Bak Batal Que é uma cidade Que não tem Pelo menos Eu não encontrei Até o momento Um cristal porto Fixo lá Então eu deixo lá Pra sempre estar voltando É uma cidade grande Tem bastante recurso Então é desse jeito Que funciona a viagem rápida Beleza Outra forma de fazer A sua viagem rápida É usando as carroças Quase que toda Cidade do game Você vai ter esse símbolo Aqui ó Tá vendo esse símbolo De boizinho Pois bem Ele é o símbolo De viagem rápida Chegando nele Você entra Ali na Na Em cima Ou fala com O responsável Pela carroça Paga ali Uma taxinha besta E ele vai te levar Pra uma cidade Específica Tá Uma cidade mais próxima Ali e tal É legal É Funciona Funciona Só saiba que No meio do caminho Pode acontecer De você Sofrer uma invasão Né A carroça parar Porque tem monstros Na frente Ali Aí você vai ter que descer Bater nesses monstros E torcer Pra esses monstros Não detonar a carroça Porque acontece muito Deles detonarem a carroça E acabou a viagem Pra você Você vai ter que seguir a pé Da onde ele parou E se for a noite Como eu falei É pior ainda Porque a noite O bicho pega E não tem o que fazer Tá Então é arriscado Mas funciona Beleza É desse jeito Que funciona a viagem rápida Eu ia fazer isso aqui Num vídeo separado Mas deixa eu já aproveitar Aqui que a gente tá dando dica Deixa eu dar uma dica marota Aqui pra você Que tá começando o game agora Tá É Quando você chegar Em Vermilworth Né A capital de Vermund A primeira cidade grande Do jogo Né Você vai ver ali Os ferreiros E obviamente Você vai tá louco Pra poder comprar Uma armadura Porque você vai tá ali Peladão Vai tá com a roupa lá Que você usava Quando era escravo Lá nas minas E tal E pá Você vai querer um traje Cara Você vai encontrar Alguns ali Alguns trajes Ali no No ferreiro Ali que faz as armas Né Só que o que ninguém Presta atenção no início E não sei por que Fizeram isso Mas enfim No carinha do lado A esquerda do ferreiro Tá Você tem ali o cara Que é responsável Pelas poções Não sei por que Mas ali Tem a armadura Mais épica Do jogo Pra você comprar Nas primeiras horas Tá vendo aí Cara Ela é lindona Eu adoro Usei bastante No começo do meu gameplay Tá E você pode Utilizar ela Pra várias Vocações Tá bom Então vai lá Pega Já compra essa Assim que você chegar Pra você estar usando Essa armadura Bonitona Parece até de Dark Souls Né Demon's Souls Mó bonito pra caramba E eu sei que você Quer andar estiloso Então começa já O game Estilosão Comprando No cara Das poções Esse conjunto De traje Que são ali Dos cavaleiros Ali de Vermilworth Beleza Passando rapidinho Agora sobre os peões Né Você sabe Que quando você Começa o jogo Você tem um Que te segue Né Mas ali mesmo Ali no começo Do jogo Tem como você Já sumonar Mais dois Pra te acompanhar Tá Como que funciona Esse lance Quando você Vai sumonar Vai ali na Fenda Né Você vai pedir Pra outros peões Te acompanhar Os que estão No mesmo nível Que você Você não gasta Os pontos De fenda Tá Que são aqueles Pontinhos Que estão ali em cima Ali que vocês estão vendo Vocês não gastam isso Quando você quer pegar um peão Que está acima do seu nível Aí você gasta Esse tipo de coisa Você consegue pegar Os peões Dos seus amigos Que já estão jogando O game na mesma Plataforma que você Você consegue Pegar Selecionar os peões Por vocações Específicas Que você quer Por um monte De filtro Diferenciado Tá Então fique tranquilo Que dá pra você Sumonar vários Tá Sem pagar Nem mesmo os pontos Desde que estejam Ali no seu nível Tá Fora a fenda Conforme você for Andando no mapa Um monte deles Você vai ver Perambulando Tá Lutando Andando Alguns deles Vão te parar Pra oferecer ajuda Outros Você pode parar Pra pedir A ajuda deles Então é bem versátil Isso E aproveite Não use só o seu Convoque mais dois E de preferência Convocações Que são diferentes Da que você já tem Tá Porque daí Você fica bem versátil E pode enfrentar Todo tipo de situação Imagina que você Pega só Peões E a sua própria vocação São melee Aí cara Você chega num lugar Que tem umas Dez arpia Já era mano Você tá ferrado Então é legal Ter um arqueiro Que ele vai derrubar As arpias Pra galera fazer A barredura Quando ele cair É legal você ter um melee Pra poder abater É legal você ter um mago Pra te dar suporte Buff E até mesmo Te ajudar com life Quando a sua vida Estiver abaixo Então dá uma verificada Dá uma olhada E é legal que você Tenha esse grupo Bem versátil Bem diferenciado Se o seu peão Principal morrer O que que acontece Nada Fique tranquilo É só você ir Numa fenda Mais próxima Que nessa Fenda Assim que você Interagir com ela O seu peão Já vai aparecer novamente Não tem problema Beleza Ah eu tava gostando Tanto dos peões Que tava me seguindo Que não são O meu principal E eles morreram Tá Eu queria pegar eles de novo Beleza Na própria fenda Você tem a opção De escolher Convocar Chamar Sumorar Enfim Os peões Que você já Utilizou No jogo Então é bem legal Isso aí Fica tranquilo O vídeo ficou um pouquinho Grande né Mas eu acho Que as principais Dicas Eu acho Que eu passei aqui Todavia Por ser um jogo Enorme Eu sei Que muita gente Tá lotado De dúvida Comenta aqui Tá bom Que eu vou pegar Todas essas dúvidas E fazer Quem sabe Dicas de ouro Parte 2 Por que não A ideia é ajudar E se eu conseguir ajudar Uma pessoa que seja Com essas dicas aqui Eu já me sinto satisfeito Já me sinto feliz E já fico todo pra cima Todo feliz Então assim Eu espero de verdade Que te ajude E se alguma dessas dicas aqui Te ajudou Comenta Pra que eu fique feliz Olha aí que legal Né Pessoal Valeu demais Obrigado Um beijo no coração Até a próxima Tamo junto Tchau